E um homem foi preso em flagrante depois de assaltar uma padaria na região leste de BH. Toda a ação gravada por câmara de segurança, você vai ver. Só que ele deu mal, viu? Tá ali na forgança, uma hora dá certo, na outra também dá, mas acabou aí caindo. Vamos ver. Era um 7h15 da manhã quando o homem de casaco azul entra na padaria e anuncia o assalto. Ele mostra a arma por baixo da roupa e obriga a funcionária a esvaziar o caixa. A vítima vai a cada uma das máquinas registradoras para recolher o dinheiro e entrega tudo ao bandido. Mas o homem não fica satisfeito. Ele aponta para a prateleira e escolhe os produtos. Pede cigarros e bebida. A mulher pega uma sacola para colocar as garrafas. Enquanto isso, dois clientes aguardam na fila. Mas nem a presença dos homens inibe o criminoso. A mulher faz até um reforço com mais sacolas para garantir que as bebidas estão bem embaladas. Ela passa três longos minutos atendendo as exigências do ladrão e tenta manter a calma. Quando ele acaba de pegar o que quer, a vítima já se vira chorando. O ladrão ainda permanece mais algum tempo no interior da padaria, que fica no bairro Boa Vista, região leste de Belo Horizonte, até que decide ir embora. Na padaria ele ameaçou a caixa, dizendo que a conhecia, que estava armado e que era para ela passar o que ele pediu. Poucos minutos depois, o assaltante aparece nesta outra imagem, abordando um homem. Ele parece tentar intimidar a pessoa. O que o criminoso não esperava era a chegada da guarda municipal. Os dois oficiais descem armados da viatura e rendem o suspeito. O rapaz, de 29 anos, coloca as mãos na cabeça e não reage. Ele é preso em flagrante. Com o ladrão, os guardas recuperaram o dinheiro do assalto à padaria e apreenderam uma réplica de arma de fogo. Ao visitar o cidadão, com as características já repassadas, fizemos uma abordagem, onde logramos êxito em encontrar um simulacro de arma de fogo na cintura do mesmo, com alguns objetos que ele havia roubado naquele momento, que eram a quantia de dinheiro, cigarro e bebida alcoólica. Esse cidadão aí, ele está com 29 anos, já tem uma passagem por roubo e, nesse momento, está encerrando a ocorrência aqui na C-Flan 1 com mais essa nova passagem dele aí por roubo.